É, nós passamos agora também aqui para conversar com um vereador aqui da nossa cidade, um grande amigo aqui também da TV, que é o Dudu Franco. Dudu, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao telescópio mais uma vez e conta para a gente aí, Dudu, a última vez que nós conversamos aqui, você tinha falado que tinha arrumado um jeito lá de tocar um violão, de estar junto com a família, tudo, essa está sendo a saída aí para enfrentar esse isolamento, Dudu, como que está? Boa tarde, Guto, boa tarde telespectadores da TVI, ontem nós tivemos uma live do grupo de oração, Guto, foi uma maravilha participando eu, José Roberto e o Fábio e a Grace, administrando ali o celular para filmagem e tivemos, nossa, mais de mil visualizações, pessoal participando, duzentos e poucos comentários, a igreja está sentindo essa falta, né, quer dizer, o povo está sentindo falta da igreja, né, e eu falei para você da última vez que eu estou tendo essa bênção de todo sábado tocar na Santa Missa, no Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul e comungando, né, e colocando todos aqueles, né, meus parentes, amigos, irmãos de fé, aqueles que não estão podendo estar tendo esse momento com o corpo e o sangue de Jesus, né, e eu estou tendo essa oportunidade e coloco todo mundo, e a música, ela é uma forma de louvar a Deus e agradecer, né, por toda a nossa vida, apesar de todo esse momento que estamos passando. Muito bem, Dudu, falando aqui, algo que o pessoal tem perguntado bastante, nós tivemos também alguns vereadores aqui participando com a gente, que comentaram a respeito disso, que é o funcionamento atual da Câmara Municipal aqui, nós só estamos tendo sessão quando se tem um projeto, né, com respeito, um projeto emergencial aí do Executivo agora. Como você avalia a atuação do vereador no meio de tudo isso? Tem como continuar trabalhando? Não seria necessária essa volta nesse momento, se pensar uma forma de voltar às sessões na Câmara? Olha, Guto, com certeza a participação lá na Câmara Municipal, né, se pudesse estar tendo a sessão, é muito melhor, tendo a transmissão da TVI, como também pelo Facebook da Câmara, para a população estar atenta a tudo que está acontecendo também dentro do Legislativo. Mas a gente não pode culpar o nosso presidente Itamar, que ele, também nós temos funcionários no grupo de risco, temos vereadores no grupo de risco, e ele procurou, né, judicialmente esse apoio, e ele teve esse apoio, e ele achou por melhor fazer um decreto da mesa, tendo a sessão limitada, realmente, a início tivemos só nós vereadores e os assessores, e depois ele, lógico, com essa pandemia aumentando e todo esse noticiário, como já foi falado dentro, os que me antecederam, ele ficou preocupado, e ele também não quer carregar uma culpa aí na costa, e de repente ter alguma coisa mais séria dentro do quadro dos funcionários como os vereadores. Então, eu creio que ele está na legalidade, né, ele procurou, como falei, um apoio judicial e teve esse apoio. O Milton Nery até que entrou com uma liminar pedindo para que votasse as sessões, mas não conseguiu, foi indeferido, né, pelo promotor, pelo Ministério Público. Então, nós temos que ir fiscalizar. Agora, a gente pode fazer ofício, entendeu? Se tem alguma coisa errada que está, né, verificando o que está acontecendo no município, já teve algumas coisas aí, já foi, o Milton Nery também entrou junto com outros vereadores aí da oposição a respeito do hospital de campanha, está sendo averiguado, então, não estou dizendo que não precisa ter a Câmara, mas nesse momento dá para fazer a fiscalização, não do jeito que a gente gostaria de fazer, né, dentro da Câmara Municipal, tendo o nosso momento no plenário e na tribuna, né, para falar e para ter a nossa explicação pessoal que é de cinco minutos, geralmente, de livre, né, a palavra de cada vereador, mas dá para fiscalizar, sim, mesmo não tendo as sessões. Muito bem. E, Dudu, falando aqui a respeito, acho que do grande assunto que foi hoje aqui a questão do nosso programa, que é a questão dessa pandemia e os enfrentamentos de tudo isso, né, como você, que eu sei que você teve nas estruturas que foram montadas aqui na cidade, lá na antiga UPA, né, na Policlínica, também no hospital de campanha, tem acompanhado tudo isso e também tem ouvido dos comerciantes, da população a situação, como você acredita que devem ser os próximos passos aqui na cidade? Seria de um isolamento mais total ainda para se chegar aí no nível de isolamento que é recomendado pelas Secretarias de Saúde ou seria já uma abertura progressiva, se pensar um projeto de abertura aqui para a cidade para que os comerciantes possam voltar a trabalhar? Olha, Guto, eu tenho em mente aqui, até eu ia, eu achei até que ia estar junto com o Costabile, mas eu posso depois entrar em contato com ele, se não me engano, já teve uma reunião entre os comerciantes, os sindicatos, né, o próprio Costabile, eu não sei se o PH esteve presente também, ou foi uma videoconferência com a prefeita, tentando achar meios para que realmente se reabra o comércio da nossa cidade. Hoje a gente se fala muito, a minha esposa trabalha no mercado e é serviço essencial, né, como tem o pessoal da saúde, que a gente tem que tirar o chapéu para eles, como tem os lixeiros, como tem os coletores de lixo, enfim, todos aqueles que estão à frente, né, dos serviços essenciais. Mas também tem aquele pai de família que está deixando de trazer o essencial para sua casa também, está batendo desespero. Então a gente tem que olhar para esse lado também, tem que ver esse lado do profissional que está, infelizmente, está afastado do seu serviço, como aqueles que já perderam seus empregos, né. Esses dias atrás eu ouvi o Vitor Oliveira falar, não aqui defendendo, sendo bolsonarista ou não, isso não. Eu acho que a gente tem que estar nessa hora, a gente tem que estar neutro, pensando na saúde da população. Mas no dia 15 de maio, uma entrevista do Paulo Guedes, eu me perdi dos milhões e milhões que o governo passou já, o governo federal já passou para os governos estaduais, para as prefeituras, né, os auxílios emergenciais, enfim, os auxílios para as empresas, fazendo essa, como o PH Furlan comentou, de a empresa paga uma parte, o governo paga outra, suspendendo os contratos, evitando demissões, né, mais de 7 milhões de pessoas foram evitadas, perdeu seus empregos com essa negociação. Então, o governo tem feito a sua parte também. Agora, o Costado, ele comentou aí, de Porto Feliz, eu esses dias recebi do capitão de RIT, né, que é deputado, um vídeo dele com o médico, o doutor Cássio de Porto Feliz, que criou esse protocolo, né, em Porto Feliz, com a hidroxicloroquina, com isotromicina e outros remédios, que fizeram um kit, né, é um, para que a pessoa receba gratuitamente aqueles que estão no início dos sintomas do Covid-19. E está sendo o maior sucesso em Porto Feliz. Perguntei até para a prefeita se haveria possibilidade da nossa cidade ter esse protocolo, porque, se depender, como o PH falou aí, concordo plenamente com quase tudo que ele falou, se a gente for analisar e pensar nos laboratórios e com a vacina, nós vamos ficar dois anos em isolamento e não vamos resolver a situação econômica do país e muito mais ainda dessas famílias que estão desesperadas, Guto. Você sabe que a gente tem trabalhado muito com as pessoas em serviço social e aumentaram-se muito, né, essas pessoas necessitadas, pelo menos do básico, né, então nós precisamos realmente analisar, concordo plenamente com o que o PH falou e o Costabile, eu creio que o comércio pode se voltar, porque a gente tem assim, Guto, a gente já fez alguns eventos de shows, você sabe disso, onde muitas pessoas estão da renovação carismática, mesmo lá para a Casa de Retiro, né, Betânia, fizemos um show na época, em 2004, né, com anjo de resgate aqui no Venâncio Aires, 3 mil pessoas dentro do Venâncio Aires, naquela estrutura nova do Venâncio. E o bombeiro, ele tem como lei uma pessoa por metro quadrado, né, isso é lei. Quando tem os shows, a gente vê que ninguém respeita isso, que você vê aquela aglomeração, um empurrando o outro e não tem respeito nenhum. Mas poderia-se, de repente, o comércio, junto com a prefeita, o sindicato, trazer um protocolo de funcionamento, onde coloque, em vez de um metro de distância, os dois metros. Entendeu? Cada estabelecimento, conforme a sua medida, é o número de pessoas que possam entrar devidamente normas, com máscara ou com gel, e o comércio poderia voltar normalmente de valor, porque a gente está vendo, estamos tendo aumento dos casos, né. O PCH falou em porcentagens aí, que hoje pode ter, nós estamos com 70 e pouco, 71 casos confirmados, mas na realidade podemos ter 7 mil infectados, né, que não fizemos antes. Então, é um artifício que, por exemplo, não se consegue fazer, estou completando 50 anos, estou no grupo de risco. Eu gostaria de chegar num pronto-socorro, ou aqui perto de casa mesmo, aqui na policlínica, e falar, ah, eu preciso fazer, eu quero fazer exame. Queria ter esse direito, mas nós sabemos que há um custo e precisamos deixar que as pessoas realmente que estão precisando, fazerem esses exames. Muito bem, então, agradeço bastante, Dudu, pela participação aqui com a gente, por trazer aqui sua opinião a respeito de tudo isso, seu olhar a respeito dessas situações todas que têm acontecido aqui na nossa cidade. É sempre muito importante estar aqui, os agentes políticos aqui, os vereadores conversando com a gente. E se você quiser deixar um recado aqui para a população, fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu queria agradecer, Guto, em primeiro lugar, a Deus, por sempre estar dando essa oportunidade para nós, a vocês aí da TVI, ao Lalo, principalmente, né, essa gentileza que vocês têm conosco, esse carinho que têm conosco. Eu queria só ressaltar e fazer o dia prefeito, posso deixar de puxar, e um pedido nosso na Câmara Municipal, que foi o 0800, né, que é o 0800, né, que é o 0800, 770-8283. E também a tenda que foi montada em frente ao Pátria, que também, coincidência ou não, nós fizemos um pedido no dia 12 de fevereiro, a prefeita, que ela fizesse, né, desculpa, estou confundindo, estou confundindo com a casa de saúde também. Fizemos um pedido que tivesse um atendimento das pessoas que não têm internet na casa. Era um pouco antes de entrar no mar aqui, eu estava em uma reportagem de várias pessoas que não têm internet. O Moldo Paulo não tem internet, como pessoas do Moldo Paulo, para fazer o seu cadastro, auxílio, emergência, essencial. Então, a gente tem que ter um pedido para a atendimento, que foi um pedido no nosso também, no Câmara Municipal, como também a casa de Jaú, né, também, que foi um pedido também que fizemos na Câmara Municipal, e a prefeita esses dias anunciou, eu quero aqui parabenizar a prefeita Simone Marquet, que apesar das críticas ainda recebe, ela está tendo, como o Costado lhe falou, ela está tendo um senso de responsabilidade muito grande, e ela está junto com os comerciantes e os comerciários tentando achar uma saída para essa retomada do comércio, enfim, retomada da nossa vida, porque eu creio que, como o PH falou, esse vírus vai ficar aí por algum tempo, e se nós ficamos isolados, ficarmos isolados eternamente, vai ser difícil a economia se alavancar como nós queremos que o nosso país se alavanque e seja realmente o primeiro país do mundo. Deus abençoe a todos, obrigado, Gruto. Amém, muito obrigado, Dudu, pela participação aqui com a gente.